Vim com a mesma roupa, porque esse vídeo tem que ser gravado um logo atrás do outro. Eu falei um pouco das minhas experiências na XP, se você não assistiu esse vídeo, eu vou linkar aqui no card aqui em cima, e eu vou falar das minhas experiências no Safra. Então nesse ano de 2020, contextualizar, eu tive a grande oportunidade de trabalhar em duas grandes empresas sensacionais do mercado financeiro. Trabalhei na XP durante seis meses até agosto, de janeiro e agosto. Trabalhei no Safra de agosto até dezembro. E eu tirei esse tempo da minha faculdade de economia para aprender sobre essas grandes instituições, o que elas fazem de melhor. A ideia do vídeo, de novo, não é trazer os pontos ruins da empresa, é enaltecer os pontos bons, porque as lições que eu tirei de cada uma das empresas. O vídeo da XP eu mencionei muito da dinâmica, das qualidades da empresa, sugiro que assista aquele antes. E esse do Safra, eu mudei completamente a empresa que eu trabalhava. Eu recebi uma proposta durante o meu trabalho na XP para ir para o Safra. Por eu não querer construir uma carreira em uma empresa só, eu queria ver como funcionavam duas instituições, mas por ter essa vontade de empreendedor, de criar meu próprio negócio também, eu fui ver como funcionava a outra instituição e conhecer ótimas pessoas. Eu acho que esse foi o grande ponto forte do Safra. Eu conheci pessoas incríveis, que vão levar sempre comigo no meu coração. Vocês estão assistindo, muito obrigado por tudo que vocês me ensinaram. Eram pessoas mais seniors também, pessoas, na chance para trabalhar com pessoas mais novas, na minha faixa etária. Lá no Safra eu já tive pessoas mais experientes do mercado, que puderam me agregar em outras habilidades. Em uma, construí um dinamismo, uma agarra, uma força de vontade, agarra de educação financeira. No Safra é uma instituição mais tradicional. Foi um choque muito difícil. Quando eu saí da XP, entrei no Safra. O ambiente em si, a cultura da empresa é muito, muito diferente. O jeito que elas se mexem, o jeito que elas mudam os projetos internos. É muito interessante ver isso, porque o Safra é uma instituição que está há 175 anos. E eles estão ali por algum motivo, que fizeram algo certo. É uma instituição tradicionalíssima no mercado, super respeitada. E eu participei do segmento de agentes autônomos no Safra, que é uma área completamente distorrente de todas as outras áreas do Safra. É uma área de inovação, uma área que está trazendo um modelo de negócios muito parecido com a XP, com as suas diferenças e suas vantagens. E as desvantagens também. Então, eu trabalhei nesse segmento. Era um segmento que estava sendo construído em 2020. Era um projeto muito recente. Eu tive a honra de participar com essas pessoas. Estavam construindo o projeto, vestia camisa, realmente acreditavam no projeto. E continuam levando essas características pela frente. E pude aprender muita coisa com eles. Eu cheguei lá, assim... Por incrível que pareça, o Safra foi um lugar muito aberto. Eu fui querer levantar projetos nos meus primeiros dias e consegui levar projetos de automatização de processos que até então não eram tão bem usados. Em três dias, assim, na empresa eu consegui construir algo muito legal que as pessoas usam até hoje. Foi uma experiência muito boa. As pessoas sêniores que eu trabalhei lá eram pessoas que... Eu via fazer acontecer. Eu respondia para pessoas num nível maior de gerência. Então, pessoas muito mais experientes, botavam a mão na massa. Foi muito bem. Muito legal ver a gestão, o jeito que eles geriam as pessoas lá dentro. Os conflitos internos. Assim, foi uma experiência incrível. É um banco mais conservador. Não tem aquela dinâmica XP. A ideia não é comparar XP com Safra. Mas é um banco mais conservador nos seus costumes. Um banco que ele pesa pela segurança do investidor. A estrutura do banco é um pouco diferente também. Os processos de banco são muito parecidos. Porque, por lei, eles precisam ter áreas muito parecidas. Então, uma área voltada à renda fixa, uma área voltada à renda variável. A parte operacional, que é o back office. Que utilizam sistemas parecidos. Porque sistemas bancários são muito parecidos. Então, eu já usava um no XP, que eu usei no Safra. Então, eu já tinha esse conhecimento prévio. Mas, cara, assim, o jeito que você se comunicava internamente, o jeito que você se portava lá, era um jeito muito mais formal. Era um jeito muito que você tinha que se posicionar de uma forma mais eloquente lá dentro. Cobrar um pouco mais. Você tinha que cobrar das pessoas. Você depende já muito mais das pessoas do que dos processos. E foi assim, uma experiência muito bacana. Muito bacana mesmo que eu tive. Não me arrependo nenhum minuto dessa troca. Agregou muito para a minha experiência de vida. E desejo toda sorte do mundo, a XP e esse projeto que está acontecendo de agentes autônomos lá. É muito bacana conhecer. Está revolucionando o mercado financeiro junto com as outras instituições que já fazem isso. Inclusive, eu vou fazer um vídeo, acho que não saiu ainda, de agente autônomo de investimentos. Então, se tiver lançado, eu vou deixar aqui no card e na descrição. Se ainda não tiver lançado, já está vindo. Provavelmente é um dos próximos a serem lançados. E, como eu falei, a ideia não é meter para uma empresa. Duas empresas incríveis no mercado. Pessoas muito boas que eu conheci, que eu vou levar para o resto da minha vida. Quero agradecer a XP, agradecer ao Safra por ter me profissionado nisso. Espero transmitir esse meu conhecimento que eu agreguei nessas duas empresas para vocês. Qualquer dúvida, só me mandar. Porra, recebi uma oferta da XP ou do Safra. Não trocou uma ideia. A ideia é não fazer o advogado do diabo, mas realmente entender as suas dores e tomar a melhor decisão para a sua vida. Espero ter ajudado em alguma coisa, alguém, ou ter entretido vocês por alguns minutos. Eu sou o Johnny Vicali. Se você não me conhece ainda, eu produzo conteúdos de educação financeira e alguns podcasts sobre conversa de empreendedorismo. Conversa com muitos brilhantes. Isso aí da nossa bolha, no geral, do mercado financeiro. É um conteúdo muito legal, bem bacana. Por favor, se inscreva e deixa um like. Acho que ficou bem bacana o formato desses dois vídeos que eu fiz. Assistam os outros também que estão incríveis. Tchau!